Olá pessoal do YouTube Paulo Engenheiro no interior Domingão hoje dia 16 de agosto aí ó tá tão tão esperada chuvinha chegou aqui no oeste de São Paulo tá choveu essa madrugada choveu pouquinho mas deu uma pagada no pó porque molhar a terra ainda não deu não já chovei bastante ainda para poder molhar essa terra aí vocês viram no vídeo de ontem aí ó que eu arrumei a bomba da piscina que tinha queimado né então se você gostar do tema aí dá uma passada lá no meu meus vídeos anteriores e hoje eu vou mostrar para vocês a minha espitaia pessoal todas molhadinhas né Olha como elas estão altas aqui ó foi aquela que eu comprei pelo Mercado Livre três variedades diferentes você percebe até pelo caule dela né ó elas são diferentes tem uma amarela vermelha e a branca aqui ó todas três juntas né essa daqui eu vou deixar para tirar semente para fazer mudas e essas daqui não essa daqui eu já tirei daqui da minha as pitaias que eu tinha tá e tá é vermelha e pitai a branca e todas elas já estão chegando lá em cima se adaptaram bem aqui que aqui é uma uma área bem ensolarada né e aqui ó já estão virando tá esse aqui não é o certo dela virar lá em cima ela teria que ter virado eu teria que ter cortado ela aqui ó pessoal para poder lá sair pendãozinho novo e já deitar em cima do pneu né essa outra aí que tá subindo eu vou cortar então ela saiu ela como ela não consegue se agarrar lá em cima ela solta outro pendão para poder dobrar né aí todas elas bem grande já tá com sete meses já né tem umas que eu tô precisando amarrar é todas elas chegaram lá em cima né essa aqui já tem duas lá em lá em cima essa aqui ainda não chegou só que tá menos desenvolvida né porque as mudas eram pequenininhas essa aqui é da vermelha pessoal né pelo próprio caule que ele é mais fina vermelha essa aqui também e todas elas chegando lá em cima legal e vamos lá na floresta tá bonita aí a minha muda de de alfavaca né chá aqui ó meu pé de limão depois da poda tá vicioso a minha criação tem galinha que tá pulando a cerca e já tá destruindo as minhas coisas lá na minha horta mas já comeram agora tão 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 sofrendo muito com calor porque o poder esse pé de manga aí e aí ficou com pouca sombra né e elas acabam ficando debaixo do galinheiro né tomando na sombra e outras procuram a sombrinha eu vou limpar esse pé de de manga aí ó para poder elas ficar no pé da manga né e vou deixar esses galho encher para poder fazer sombra e hoje não dá para encostar em tudo aqui molhado molhado mostrar para vocês aqui minha horta tá bem bonita e aí ó meus coentro olha que a coisa que me desenvolveu legal aqui foi a cebola cebolinha que eu plantei de semente e eu acho que não é o mais certo plantar direto no solo e as minhas minhas rúcula as lagartas elas estão comendo e dá muita lagarta rúcula pessoal se você bobear aí ó as lagartas ó elas comem mesmo e então tem que ir estirando na medida que você enxergar elas as borboletas vem bota o ovo nas folhas da rúcula e aí sai as lagartas plantei o alface lá no canto a galinha escapou e acabou com os meus alfaces ó só que já muda de abóbora moranga pessoal que eu plantei depois de todas elas aqui é que a boa e aqui tá grandão a ver se eu colho que algum que abo aqui aqui é manjericão italiano ó e aqui as muda de alface aqui já pegaram né então agora desenvolvendo e aí meu pé de jabuticaba pessoal e ainda tem jabuticaba sai jabuticaba e já vem flor de novo ó aqui já é flor ó direto tá aí agora meus meus pés de mandioca bem molhadinho acho que vão desenvolver melhor legal tá aí minha água floresta hoje domingão para vocês acompanharem aí o desenvolvimento legal dá o seu joinha se inscreve no canal o engenheiro interior é mais tchau